e hoje vamos fazer bolo de laranja para ingredientes temos três ovos duas laranjas 150 gramas de açúcar 200 gramas de trigo 180 ml de óleo e fermento em pó para bolo para começar vamos pôr no liquidificador ovo laranja açúcar e óleo e nós vamos bater por uns dois minutos no entanto se você não tiver liquidificador você pode usar a batedeira mas vai precisar vai precisar de exprimir as laranjas para usar o suco de laranja se você tiver liquidificador é só cortar a laranja por dois minutos é suficiente depois despeje em um recipiente e adicione a farinha de trigo e misture até que fique bem misturado você pode usar uma espada ou uma colher ou um tico não esqueça de preaquecer o forno no entanto eu vou colocar no forno e quando isso vamos continuar a bater vamos adicionar fermento depois não esqueça de untar e cobrir a forma ou usar papel manteiga e adicionar a massa e ponha no forno e aguarde enquanto aguardamos e vamos preparar a calda a calda no entanto numa panela no fogo adicione suco de laranja de duas laranjas e 100 gramas de açúcar não esqueça de mexer até cinco minutos se você mexer até oito minutos vai ficar mais densa como uma geléia de laranja no entanto se você quiser que fique mais densa como uma geléia de laranja é só mexer por oito minutos no entanto 5 minutos 5 minutos é suficiente para a calda ok o nosso bolho já está pronto vamos remover o papel manteiga se você tiver usado uma coisa escômica se você tiver usado por exemplo se tiver se tiver untado a forma você não vai precisar de remover o papel manteiga então vamos adicionar a calda para cima e já está pronto no entanto obrigado por assistir se você ainda não é inscrito deixa para se inscrever no canal que é para nos apoiar